Agora a gente vai falar sobre transporte, isso mesmo. Com um lance de R$ 183 milhões, a construtora TCE de Curitiba venceu a licitação para duplicar os quase 22 quilômetros da rodovia PR317 entre as cidades de Maringá e Guaraçu. A obra também contará com 5 quilômetros de vias marginais, interseções em desnível, cinco retornos, duas passarelas, além da duplicação da ponte sobre o rio Pirapó, ali próximo a Gelita, o pessoal ali. Lembrando que este é um importante corredor por onde os agricultores da região noroeste escoam parte da produção, Amaro. É, Kleber, a sociedade civil de Maringá e região aguarda por essa duplicação há muito tempo. O projeto, inclusive, foi doado por empresários durante o anúncio da empresa vencedora da licitação. O secretário Sandro Alex anunciou que a meta do governador Carlos Massa Ratinho Júnior é duplicar a PR317 até Santo Inácio, na divisa com o Estado de São Paulo. Nós, inclusive, recebemos um vídeo com algumas lideranças que falam sobre as melhorias neste trecho. Vamos acompanhar. Além da duplicação Maringá e Guaraçu, a licitação da obra, nós também hoje abrimos o edital para os projetos de duplicação da continuidade da 317, praticamente até a fronteira, onde o Paraná vem de Santo Inácio até Maringá, em rodovia que vai receber ampliação de capacidade. Então, alegria de ter vocês aqui e poder comunicar em primeira mão que o governo Ratinho vai seguir essa obra até Santo Inácio. Então, mais do que a recuperação da rodovia, é a ampliação da capacidade da rodovia. É um extraordinário momento. Mais de 3 milhões só em projetos. Quero agradecer a todas as lideranças em nome do governador Ratinho Júnior. Eita aí, uma duplicação muito importante de Maringá até Iguaraçu e melhorias depois até Santo Inácio nesse primeiro momento. E uma das empresas que faz parte da sociedade civil organizada é a Campos Verdes. Um abraço ao seu Jair Benalha, aos demais empresários que faz tempo já colaboraram aí para fazer o projeto. E essa duplicação, com certeza, é muito importante para quem utiliza a rodovia, para quem mora naquela região, para os agricultores também que fazem o escoamento da safra, enfim, para o usuário, né? Tantos acidentes que têm ocorrido ali. Então, é muito importante. Seja bem-vinda a esta duplicação.